Facaque corta, desfacão, fumo de corda, tem rodão Está vendo isso aqui? Hein? Está vendo? É o meu punhal de prata Fala mais uma palavra e eu lhe furo a barriga, canalha Você podia ter falado mal de qualquer uma de minhas filhas Agora mesmo, se quiser chamar-te a bolha de vagabunda Eu estou bem aí Mas o senhor insultou que não podia insultar Você não conhece a pureza de Silene? Ou pensa talvez que Silene é como sua esposa, hein? Não se mexa se não enfia esse troço Sua esposa usa vestido colante Esse é a marca da calcinha no vestido de sua mulher Minha filha não, nem seios tem Os seios só agora estão nascendo Silene é pura Ou você não percebe que Silene é pura, hein? Fala! Perdoe, pelo amor de Deus Tua vontade Ou você decidiu me humilhar Porque descobriu que sou contínuo Porque quando matriculei Silene no colégio Disse que era funcionário da câmara Mas sou contínuo Agora vai! Vai! Me chama de contínuo Mas esse problema dos verbos não melhora, doutor! Eu não sei mais o que eu faço Mas não olhei, né? Sei que você gosta muito de seu filho Silene é tudo pra mim? E com certeza é um pai carimboso Silene faz mingada e sapata, doutor Agora vamos ter uma conversa De homem pra homem O senhor está me escondendo ou algo? É o seguinte Pressionei sua filha, mas ela nega Nega o quê? Nega, eu compreendo É normal que toda mulher comece negando Mas, amigo Silene, tem ou não tem namorado? Namorado? Claro que não! Nem tem Nunca! Posso lhe afirmar com toda a certeza Isso ela tem? Tem sim, senhor Namorado? Tem sim Absolutamente, doutor Uma menina que estuda em colégio interno Quase não sai Ou por outra Sai uma vez por mês Vem pra casa, vai e volta acompanhada Ele é uma condição Não pode ter namorado? Então, quem é o pai? Pai? Sua filha já está indo para o seu, bis O senhor quer dizer que Silene está Está grana Mentira! Mentira! A menina não tem nem quadrisa Mas que é estranha, diga que é mentira, doutor O problema de vocês É que vocês olham para Silene Com um olhar de adoração Moronha A menina tem as mentiras normais Quanto à gravidez Não há dúvida Eu mesmo examinei O que devemos fazer É encontrar o responsável E providenciar um casamento O senhor quer dizer que Silene não é mais virgem? Silene deixou de ser virgem? Não exagere, Noronha O senhor está exagerando Hoje em dia, virgem tarde Já não tem mais a guerra Não é importância Adiós A honra de uma mulher não está em uma O senhor tem mais ser poor Não é? Sabe Bata